Mas isso, inclusive, na minha mãe, me levou muitas vezes para psiquiatras durante a vida toda, né? Até minha fase, praticamente, aí saindo da adolescência, procurando alguma coisa, algum problema mental precisava ser justificado. Mas minha mãe, católica, mas com uma linha espírita muito forte, depois sempre me respeitando muito, mas as pessoas botando aquelas sementinhas mofadas na cabecinha dela. E, no fim das contas, ainda quem me ajudou foi um psiquiatra. Um psiquiatra, um bandista, veja bem. Eu não sou novinha, né? Não sou de hoje. Já vou fazer 52 anos. Adoro falar a minha idade. Tenho 52 anos. Farei agora no dia 31 de dezembro. Olha que data, hein, Márcia? Boca para fazer esse mapa astral aqui com o meu astrólogo, ansiosa. E esse psiquiatra, ele me disse, não, menina, tu não tem problema nenhum, você tem que procurar isso, procurar aquilo. E me falou da Umbanda e, enfim, não conseguiram provar que eu sou doida, maluca, adebo mental. E dali eu me libertei bastante, né? A partir da adolescência. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.